Pois é, aí o PT tem que aprender a divulgar o que faz, então se divulgar pouco, outro vem e toma, mas quando a gente aprovou, nós não podíamos deixar de fazer alguma coisa para o povo, então vem cá, tem uma situação, essa paridade internacional do petróleo, essa política de preço da Petrobras é um verdadeiro absurdo, eu estava levantando uns dados aqui, vocês sabem, a Petrobras teve em 2021 63 bilhões de dividendos que vão ser distribuídos, 40 bilhões vão ser para os acionistas privados, dos quais 28 bi para os estrangeiros, para os estrangeiros e 12 bi para os acionistas nacionais, então quer dizer, é uma política que esse governo que é pró-ricos, que é favorável aos ricos, não vai abandonar, Aí fala, bom, e o PT, o que vai fazer? Nós não conseguimos mudar essa política, mas nós podemos dar um subsídio para as famílias mais pobres brasileiras, aí nós apresentamos o projeto, conseguimos votar, aprovado por unanimidade na Câmara, unanimidade no Senado, o Paulo Guedes queria vetar, queria vetar, aí a ala política do governo lá, o Ciro Nogueira falou, não, 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 se a gente vetar, o Congresso derruba o veto e você fica com a imagem de que queria impedir o subsídio do gás e o PT vai levar vantagem. Legenda Adriana Zanotto